Fala, galerinha bonitinha! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva. Vamos de mais um reactzinho aí, fute paródias, né? Pra quem tá acompanhando aí, tá rolando aí a Copa Mundial, né? Feminina. E as brasileiras já ganharam aí o primeiro jogo. E amanhã vai rolar o segundo jogo, né? Eu não pude reagir logo que saiu essa música, porque eu estava lindamente viajando. Então não deu pra reagir antes. Mas estou aqui trazendo pra vocês, belezinha? E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de curtir, de comentar, de ativar o sininho, pra que vocês tenham as notificações dos vídeos que eu posto todos os dias. E agora vocês também podem me ajudar sonando um membro aqui do canal. Belezinha? E vamos que vamos. Sempre muito bom, né, gente? As paródias, né, no Fute Paródias. Apesar de eu não acompanhar, já falei isso pra vocês em outros vídeos, mas não acompanho futebol também. A Copa Feminina começou. Nem a Copa Feminina, né? E essa é a nossa tropa na missão de erguer essa taça. Vamos, vamos, prepara. Que agora é hora do show das poderosas. É craque de sobra. Um clã de habilidosas pra fazer história. É que eu vi aí que tem uma... Eu esqueci o nome dela. Tem 22 anos, cara. Tem Bruninha Santos E a Tamir expondo as gringas em prantos É caneta em pessoa Chabelzinho não perdoa Mas se é gol que você tá buscando Gabi Nunes vai chegar brocando E a Tepinha com o seu encanto Pois na frente a mina voa É que a cara são muito avoada Nessas... Essa coisa de futebol, cara. As meninas talentosas tem Ana Vitória E a Duda vem na cola Quindas Ela chora, a Garon e a Pabora As gringa, a coitada fica torta Prepara E ainda tem mais craque Olha a Luana, é Angelina e a Adriana Magal tem poder Tem a Pia, o Zanerato Pra fazer chover Esse ataque pra essa tarde enlouquecer Tem campeã da Champions Esse bando Já se importa pra sentar No campo E a Andressa Alves Com o pé santo Vai me interbolaço à toa Vai deixar a torcida louca Pra fechar Com chave de vibranium Mata a gold E quem ser rápido E eu vou arruar uma carreira em tanto Eu fiquei perguntando se ela tinha se aposentado já Caraca, mano Essa mulher é uma lenda Ai, cara Emocionante Emocionante, gente De verdade Apesar de eu não acompanhar A questão do futebol Mesmo masculino Mesmo feminino Eu dou muito valor, gente Assim, em ver Assim, as mulheres Enfim Adentrando nos seus espaços Abraçando os seus espaços E eu tava me perguntando Pô, será que a Porque como eu não acompanho Será que a Marta Já se aposentou? Porque Querendo ou não A gente ouve falar muito nela Apesar Enfim De toda Essa coisa Em cima do futebol feminino Ah, entendi O Antônio tava me falando Aqui no ouvido, gente Desculpa Ele tava me explicando Que basicamente É a última copa dela, né E se caso ela Não ganharem Ela não vai ter Nenhuma copa Nas costas Mas assim Independente De ganhar ou não Porque eu sempre Penso o esporte Dessa forma, né Não é uma questão Apenas de Troféu Claro que você Você almeja isso Todo mundo que participa De uma competição mundial Como é o caso, né Da copa Qualquer competição Em nível mundial Óbvio que você almeja O primeiro lugar Mas, cara Só de tu estás ali Deve ser assim Uma emoção Deve ser um sentimento De vitória Porque essas meninas Não só as meninas, né A galera do esporte Gente, é uma galera Que sofre muito Muito mesmo, né Apesar de eu não Eu não sou Nada assim Fã de futebol Ou de qualquer Outro tipo de esporte Mas eu sei O quanto que Enfim, né Os Todos os esportistas De modo geral Eles sofrem Porque você não tem Apoio São raros São raros os que conseguem De fato Aquele apoio financeiro Aquele patrocínio Então os atletas Eles são assim É igual os artistas A gente vê os artistas Na televisão Mas, gente Não é todo mundo Que consegue Chegar Nesse nível Então muita gente Chega ralando mesmo E eu acho muito top Cara O fato da gente Chegar numa copa mundial Num time Pra mim realmente Já tornou elas vencedoras E é isso, galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo De hoje Não esqueçam de curtir De comentar De se inscrever Belezinha? Beijo enorme pra vocês E até o nosso próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança